Como vota o PV? Como vota o PSOL? Presidente, eu não fico nem um pouco com estranhamento quando alguns partidos que são adeptos do pensamento único, da agenda do consenso de Washington, de forma escancarada, como é o PSDB, assume essa posição. Lastimo, eu acho que estão se removendo nos seus túmulos, Paulo Fleire, Florestan Fernandes, que deram a vida à construção do Partido dos Trabalhadores, que se queira aviltar um princípio que é sinônimo de soberania, porque o conhecimento técnico-científico é a força que uma nação tem para afirmar a possibilidade de um futuro digno e feliz para o seu povo e afirmar a própria soberania territorial. Negar esse princípio é entregar toda a nossa produção... Para eles concluírem... Toda a nossa produção técnico-científico, conhecimento técnico-científico, para os que vivem e se sustentam no lucro, na exploração e na espoliação da humanidade.